Ô, Douglas, fala comigo aqui. Comprou alguma coisa? Deu pra... Olha... Ou o dinheiro tá só pra pagar a dívida e eu já pensando no colégio desse menino do ano que vem. Olha, eu já tô pensando no colégio, com certeza. Já tô, olha, podia ter uma Black Friday também pra escola, né? Podia. Só que eu não resisti, Silvia. Vou falar a verdade, comprei dois produtos pela internet. Pode falar o que que é? Posso. Eu comprei um fatiador de frios, né, que eu estava querendo há muito tempo. E com certeza esse fatiador, eu já tava pesquisando há bastante tempo. Eu acho que eu consegui economizar uns 40% nesse fatiador. E um outro foi um cilindro de massas pra fazer salgados, né? Também estava num preço muito bacana e consegui um desconto, inclusive sem pagar frete. Então, no meu caso, eu acho que eu me dei bem, viu, Silvia? Olha aí, será que o pessoal se deu bem? Olha, segundo o Procon Goiás, o número de reclamações neste ano está um pouco menor em relação aos anos anteriores, justamente devido à ação das autoridades nesse tipo de promoção, né? Porque o pessoal agora tá pegando no pé. E quem tá aqui pra falar mais a respeito dessa fiscalização que vem acontecendo já há algum tempo é o Alex Vaz, que é o superintendente do Procon, que vai contar pra gente. Houve muitas reclamações ou não? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. O número de reclamações diminuiu. Nós identificamos o acrescente no número de autuações. Uma vez que a operação nossa iniciou na última segunda-feira e vai permanecer até o final do dia de hoje. Quais as reclamações mais constantes? O que o pessoal mais reclama e também denuncia? Nós estamos identificando aí muitas reclamações referentes a um suposto desconto inexistente, onde o consumidor nos informa que fez uma pesquisa de preço anteriormente e identificou que aquele preço anunciado hoje, com desconto de 20%, 30%, é o mesmo preço que foi praticado há alguns meses atrás, sem esse desconto aí da Black Friday. Agora, superintendente, o consumidor deve se atenar o quê? Por exemplo, eu fiz uma compra pela internet, mas o produto veio errado, não foi do meu agrado. Eu posso devolver? Sim. O consumidor que comprou produto de forma virtual tem o direito de arrependimento, onde ele vai ter o prazo de sete dias após o recebimento para efetuar essa devolução ou a troca do produto de acordo com o seu interesse. sem ser necessário apresentar qualquer justificativa ao fornecedor. Mesmo também na presença física, né? Se eu estiver na loja, posso ter um prazo aí para poder desistir do negócio? Não. Essa troca só é assegurada legalmente quando a compra é virtual. Normalmente, alguns estabelecimentos comerciais, por faculdade do próprio gerente ou do proprietário, também realizam essa troca, mas não é obrigatoriedade aí do fornecedor. Nós estamos com o telefone do Procon no ar, que é justamente o que o senhor falou comigo agora há pouco, né? Que as pessoas denunciem. Se esse é hoje também não, amanhã já pode também acionar o Procon. Correto. Todo consumidor que se verificou qualquer regularidade ou algum anúncio, algum diferencial de preço que é inexistente do desconto, pode fazer essa denúncia. Mesmo após a data de hoje, nós estaremos notificando e autuando dessas empresas. Agora eu acho bacana o seguinte, é porque a Black Friday, todo mundo chega, você entra dentro do ônibus, o motorista pergunta para o usuário, comprou alguma coisa? Estava barato realmente? Todo mundo fica naquele alvoroço em relação a essa promoção, né? E também o Procon também constatou que geralmente a pessoa compra o presente para ela mesmo, né? Sim, normalmente o consumidor adquire produtos para si próprio. Igual você disse agora há pouco, o ideal é o consumidor fazer essa pesquisa de preço com antecedência, para confirmar se realmente está tendo esse desconto ou não. Alex, você vai ficar aqui com a gente, porque, Silvia, nós vamos acionar os nossos telespectadores, que estão com alguma dúvida, para o Alex responder para a gente daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente aqui, segura o entrevistado mesmo, eu vou para o intervalo comercial, fica aí, meu filho, nós temos um cafezinho, o Eurico vai levar aí para você, que ele adora fazer isso, levar um cafezinho, uma aguinha, e a gente já volta. Telespectador, me faça uma gentileza, você percebeu algum tipo de falcatrua, você foi enganado em algum lugar, se você aconteceu alguma coisa, manda agora o 82220032, você pode mandar a sua dúvida ou falar que encontrou algum tipo de coisa estranha, porque aí, isso aqui vai investigar para você.